E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinhos Jovens Mais uma corridinha muito da irada, é uma super parede, né? Nessa eu crio um mapa pra tomar o NC, né? Já que vocês estão, ah, saudade do NC, o Patif voltou diferente, né? O Patif não tomou o NC, mas aí eu decidi então tomar alguns NCs aí pra vocês, né? Que é o Super Wall, porque vocês sabem que o All Ride não é o meu forte, né, jovens? É um bagulho que eu apoio mesmo, mas vamos que vamos, que o bagulho vai ser doido mesmo, senhores Eita porra, o bagulho já foi a milhão aqui, eita carai, eita carai Uh, quase deu merda, mas conseguimos, fizemos muito bem a curva, tem mais uma curvinha aqui, beleza? Mais uma curva muito bem feita, estamos indo muito bem, eu tô com medo do paredão, velho Até lá foda-se, e na real, em geral vai sair, a não ser que o paredão tenha suporte, né? Tem lugar pra apoiar o carro, já era, parceiro, vai todo mundo estar na minha frente aí, vai errar pelo menos uma vez Então o que vai decidir aí, olha, olha o tamanho, olha o tamanho do All Ride já ali, ó, vindo por fora Tá maluco, é agora, ó Caralho, é insano Eu tô nem conseguindo entrar Ah, eu sabia que não ia dar, velho Caralho, mas não, mas tudo bem, são três voltas, três fucking voltas, eu não vou conseguir fazer nenhuma Essa é a real, eu vou insistir ainda, mas eu não vou conseguir não, velho, eu me conheço, eu me conheço já, velho Calma, agora na última eu tava meio concentrado ali em gravar, fazer a thumb E beleza, hein, amigo Cai que nem um toroço de bosta Calma Vamos se concentrar É só me jogar meio que reto nessa bagaça aqui, assim, ó Olha só, amigos Não deu Calma, gente, calma Por que você tá nervoso aí, desse lado? Eu tô aqui, tô, calmo Não vamos ficar nervoso, né? Talvez se eu vier mais de fora, assim, ó Alinhar um pouquinho melhor aqui Aí, ó, entrei, beleza, entramos no All Ride, né? Agora vem a parte 13 Parte 13 é me jogar aqui Ai, 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 eu não tô conseguindo enxergar nada Eu não tô conseguindo enxergar nada Eu não tô conseguindo enxergar nada Ah, não faz isso, GTA Caralha Um brother dá uma volta em cima de mim já Eu fui muito bem nessa Mas eu errei no finalzinho O foda é que a câmera tá ficando toda torta, mano Deixa eu afastar bem a câmera Dar a volta aqui por dentro, assim, ó Me jogar, pãs Posicionei, entrei Calma, Patrice, concentra, ó Aqui, por enquanto, é tranquilo Ah, mas que caralho Eu sou burro, véi Eu não vou conseguir fazer três voltas nisso Manuca Manuca Agora vai, ó É só me concentrar Calma Eu tô pegando a manha já Não foi tão ruim Não foi tão... Da última vez não foi tão ruim Calma, ó Posicionei, pãs Já aprendemos a entrar no All Ride Tá, a gente desceu aqui Deu aquela batidinha Ó, a merda é isso aqui, ó Tem que segurar o analógico da direita Pra enxergar o caminho da ro... Da... Porra da roda Consegui? Ah, você tá me tirando Sério? Não dá pra ativar nessa porra, não, né? Puta que pariu Fudão Tá, e aí, na real Eu só queria dar uma conferida Se alguém... Não, ninguém terminou ainda Então não tá tão ruim Que merda, velho Eu fiz o Vagão Inter É muito difícil essa porra Nossa, o All Ride, mano É a minha criptonita nessa porra, véi Calma, vai Vamos posicionar primeiro aqui A gente consegue enxergar bem Pãs Aqui tem que segurar meio assim Ok, ok, ok Vamos que vamos A parada aqui é o ângulo Que você segura a câmera, velho Ele decide tudo aqui Ah Yeah Bitches, consegui Beleza A gente tá na lista de corte E eu meio que aprendi Talvez eu consiga fazer Todas as próximas vezes de primeira, velho Ah, não, caralho Eu tô abaixo Eu tô um abaixo da linha de corte É 12 aqui Merda Ô, louco, hein E esse drift aí, parceiro Veloz e Furiosa Porra É Need for Speed, jovens Não é É GTAzinha, Patifão e tozão, moleque Vamos que vamos Se concentra pra Toffs Vamos tentar firstar Não é difícil É só entrar no All Ride Ajeitar a câmera Ajeitou a câmera E GG, jovens É agora, hein Vamos que vamos Tem que fazer esse caminho aqui Viro com tudo O checkpoint vai me enganar A gente vai jogar meio que por fora Vai posicionar bem aqui internamente Beleza Ajeitamos Entramos no All Ride de primeira Vamos lá pra Toffs Capricha É um belo do All Ride É um belíssimo do All Ride, né Olha isso, velho Na moral Não deu Eu acho que eu não consegui ajeitar o finalzinho ali Ah, garoto Recuperei a posição da linha de corte, jovens É só ninguém da Rage Kit Caralho, se duas pessoas derem Rage Kit Fudeu O ideal vai ser o sambar agora E fazer de first Alguém acho que parou ali na linha pra me esperar Mas eu consegui garantir pelo menos a posição pré-linha de corte, né Que já tá bom já É uma volta só que falta, amigos Vamos lá E agora eu não só vou fazer Como eu vou gravar essa pôr Pra terminar e ficar bonitaça, velho Se liga Vamos lá, jovens Vamos lá, jovens Eu também estava com saudade, José Suado É muito bom voltar para os GTAs, jovens Depois de um tempo fora, se a gente volta Tá cheio de corrida Tá cheio de coisa pra fazer Cheio de vontade de vencer, rapaz Que é o mais importante Opa, perdi o controle também, gente Me descontrolei, calma Perdi a concentração Agora vamos que vamos Coloca pra gravar essa bagaça Fecha isso aqui, pelo amor de Deus Posiciona, não erra Não erra pra Toff Não erra pra Toff Não erra o Patoff, beleza E agora É a hora Só existe o agora Eu caí aqui, ó Bati To play, to play no Hatch of Flight Perdi o controle Não perdi não, não perdi não Ainda deu pra manter Deu pra manter, deu pra manter Deu pra manter Toquinhos marotos Toquinhos marotos Toquinhos marotos Ai, caralho Ah, garoto Sambamos nesse finalzinho, jovens Sambamos Se você gostou do vídeo Avalide, deixe seu joinha Seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo Não é qualquer um que faz Uma ride desse Não é qualquer um que traz Guitar Hero Não é qualquer um que faz As paradas que eu tô fazendo Pelo esse conteúdo Então eu conto realmente Com o apoio de vocês Porque vocês também não são Qualquer um Vocês são foda Pessoal, muito obrigado Eu espero vocês na volta Prepara a continuência Tamo junto Heróis Abraço Foi Fui Tchau 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 Tchau